De quanto eu vi as pessoas reclamarem e pedirem para que nós fôssemos para outras cidades, e esse café não é de na hora, quando é que vai chegar aqui na nossa cidade? Então agora nós lançamos a Café Teta, que é a nossa loja virtual, onde é possível fazer uma assinatura do Clube Café do Mercado e receber em casa o café, qualquer um dos cafés que a gente oferece, a quantidade que a pessoa quiser, e inclusive o período durante o mês para ser enviado o café. Ao mesmo preço das nossas lojas, com o mesmo frescor noído na hora antes de ser enviado.